Família é prato difícil de preparar. São muitos ingredientes. Reunir todos é um problema, não é para qualquer um. Os truques, os segredos, o imprevisível, às vezes dá até vontade de desistir. Família é prato que emociona e a gente chora mesmo, de alegria, de raiva ou de tristeza. O pior é que ainda tem gente que acredita na receita da família perfeita. Bobagem, tudo ilusão. Família é afinidade, é a moda da casa e cada casa gosta de preparar a família a seu jeito. Há famílias doces, outras meio amargas, outras apimentadíssimas. Há também as que não tem gosto de nada. Seria assim um tipo de família dieta, que você suporta só para manter a linha. Seja como for, família prato que deve ser servido sempre quente, quentíssimo. Uma família fria é insuportável, impossível de se engolir. Enfim, receita de família não se copia, se inventa. A gente vai aprendendo aos poucos, improvisando e transmitindo o que sabe no dia a dia. Muita coisa se perde na lembrança. Aproveite ao máximo. Família é prato que, quando se acaba, nunca mais se repete. Família, feliz quem tem e sabe curtir, aproveitar e valorizar. Família é projeto de Deus. Então, amem-se, perdoem-se, aceitem-se, tolerem-se e vivam como se hoje fosse o último dia que vocês vão estar com a sua família. Aproveite ao máximo.